Fala pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre floração de planta carnívoras nepentis. Eu vou subir aqui porque a planta tá lá em cima pra poder mostrar pra vocês. Hoje eu vou falar só sobre a flor macho, tá? Que foi o que floriu aqui e dá pra gente estar mostrando. Gente, por que eu achei legal de fazer esse vídeo? Pra mostrar pra vocês qual o momento correto da gente estar tirando o pólen, tanto pra polinizar uma planta fêmea, quanto pra armazenar o pólen, que é possível também, tá? Essa planta aqui que tá florindo, ela é uma planta macho, tá? Repetindo, e eu vou mostrar pra vocês aqui quando colher o pólen. Gente, ela dá uma haste bem pequenininha no início, bem do tamanho da ponteira mesmo, depois ela vai subindo, gente, vai crescendo e fica uma haste bem grandona, tá? A planta, a flor macho, gente, ela dá um formato bem redondinho, vou mostrar aqui na parte da ponta que ainda tá bem fechadinho. Ó, é um formato bem redondinho, vocês estão vendo? E depois ela vai abrindo, bem aos poucos ela vai abrindo, tá? E aí você já consegue ver a parte de dentro da florzinha. A pétala, ela começa a abrir e descer. E aí, de início, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo, gente? Bem lisinha, com aquelas ranhuras e a pétala bem aberta. Esse aqui, igual essa daqui. Esse aqui ainda não é o momento de colher o pólen, tá? De tirar o pólen. Ela precisa ficar desse jeitinho aqui, ó. Você vai ver que as pétalas, elas abaixam completamente. A pétala de fora ali, ó. Ela abaixa completamente. Difícil de focar, né? Meu Deus! E a parte amarelinha, gente, fica igual um pompom. Sabe? Parece que tem pelinhos. Esse é o momento certo. Vou encostar aqui pra mostrar pra vocês. Esse pompomzinho, gente, já é o pólen disponível pra ser tirado dali. Tá bom? Ó, tá vendo o seu amarelinho? É o pólen, gente. Então, quando ela tá assim, com esse aspecto de pompomzinho, desse jeitinho aqui, é o momento de você colher. E aí, eu vou mostrar pra vocês como a gente corta. Aqui, eu tô fazendo assim. Já separei o potinho. E aí, eu vou cortar somente a pontinha, gente. A única coisa que eu quero aqui é pra armazenar, tá? Então, eu corto só a pontinha mesmo. Desse jeito. Só a pontinha que estão peludinhas, que já estão com pólen exposto já. Se ela estiver lisinha, não precisa tirar. Pronto. Ó, eu tirei uma inteira pra mostrar pra vocês de perto. Nesse momento aqui, gente, já pode tirar. Então, você tira desse jeito aqui, ó. Igual eu tirei aqui. E você vai lá e passa na planta fêmea. Ou você corta a pontinha e guarda. Então, gente, eu comecei a armazenar desde ontem. E uma coisa que é muito importante de falar é que esse pólen precisa estar bem sequinho pra guardar, pra armazenar, tá bom? Nem sempre, gente, tá sequinho. Às vezes chove. Então, se choveu na sua haste, você deixa lá a haste secar e aí você pega, faz esse processo e guarda o pólen. O pólen, ele vai ficar viável em média, gente, três meses, tá bom? Eu anotei os dados aqui, ó. Data até três meses e qual planta que eu colhi o pólen, tá bom? E aí eu vou levar pra geladeira e vou deixar lá guardado. Ele pode ficar viável até mais tempo, tá? Se continuar bem amarelinho desse jeito aqui, de repente ele ainda esteja viável. Mas vamos botar em média aí três meses, tá bom? Então, por que a gente guarda o pólen? Gente, é muito importante guardar no caso, por exemplo, elas são plantas geóicas, então elas dão floração. Cada indivíduo tem um sexo, tem a planta macho, a planta fêmea. Nesse caso, eu não tenho nenhuma fêmea florindo. E aí o que eu vou fazer? Guardar o pólen pra quando alguma fêmea florir, eu possa estar fazendo essa polinização cruzada aqui em casa. Pode ser de espécies diferentes, não tem problema. A gente faz vários híbridos legais. Quem me ajudou, gente, nesse processo foi o Fernando da Floricultura Pai e Filho. Eu queria até agradecer a ele, porque ele com toda a paciência me orientou com a minha primeira floração aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.